Grana no meu bolso, família, luz, põe os hermanos Descarregando a quadrada igual o tanque do meu Pode ser, quer fumar? Também pode, só que em cima da minha laje Ando de preto igual a morte, soa tipo um personagem A minha e 44, pensei que cês eram fodas Sei que vocês se afundaram, igual ratos cês nadaram Tenho um bigairo, um cromado, reflete minhas correntes Brilho de lado e de frente, todos me olhão diferente Visão de H, bico quer colar, pra se aprofundar Só que eu consigo ver cês ratos de longe Visão de H, bico quer colar, pra se aprofundar Só que eu consigo ver cês ratos de longe São 4 e 44, acordo e já chego o saldo Fit, culave, suave, beat, cês sabe eu amasso Beat, eu tô com a minha treco, meus manos rea de fato Meus manos rea de fato Beat, eu sigo no meu corre, não dou atenção pros falsos Não aprova nem marmita nesse seu cartão clonado Queima do dinheiro, mano, enquanto o grupo dobrado Fita pro lado, beat É 444 É 444 É 444 Música